Bem, olá a todos. Meu nome é Renata, eu sou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual do Maranhão, mestrada profissional. Sou orientada da professora Adriana Ziria e nessa comunicação, intitulada Personagens Femininas em Peças de Gil Vicente, uma análise do discurso de gênero teatro vicentino e a proposta de elaboração para a didática curiosa às vezes recatadas, vou apresentar a vocês alguns dos resultados ao objetivo da minha pesquisa, bem como o produto pedagógico elaborado do mestrado. Bem, na nossa pesquisa a gente discute Gil Vicente seu discurso de gênero na elaboração dos modelos e contramodelos educativos para o feminino. O Gil Vicente foi um poeta de corte que teve toda a sua carreira teatral financiada, patrocinada pelos reis Dom Manuel I, Dom João III e pela rainha Dona Leonor, a sua primeira e principal patrocinadora e protetora. Depois de 26 anos de sua morte, a sua compilação ou a compilação de todas as obras do Gil Vicente foi organizada pelos seus filhos, mas desde que ele era vivo ele já tinha começado a reunir as suas peças em uma única obra e foi, essa obra foi financiada pela rainha Dona Catarina de Austra, esposa de Dom João III. Então, a gente entende que as obras de Gil Vicente, elas devem ser entendidas em seu conjunto, porque só assim a gente consegue entender que o seu teatro estava alinhado aos interesses do monarca que o financiava, bem como alinhado à doutrina cristã. Mas, isso não impediu que ele fosse bastante crítico em relação aos comportamentos daqueles que deveriam cumprir as suas funções e que teoricamente não estavam cumprindo, que no caso seria membros da igreja, da justiça e do Estado. Gil Vicente não faz crítica necessariamente a essas instituições, mas sim aos comportamentos desses membros dessas instituições. Por isso que é comum ver ele fazendo críticas ao clero, do mais alto ao mais baixo, escalando o clero. Também a justiça, no caso a corrigedores, procuradores, a juízes e, no caso do Estado, a membros da nobreza que estariam buscando cada vez mais ascender socialmente. Que é esse um problema que ele identifica, ou seja, que é possível identificar através de suas peças, que é o que faz com que, apesar dele estar inserido nesse contexto do humanismo, acabemos não identificando necessariamente como humanista, porque uma das coisas que ele defende é justamente a manutenção de uma sociedade estamental, de ordens em que cada um deveria estar cumprindo adequadamente a sua função, o que, para ele, não estava acontecendo. É por isso que ele acaba falando que esse mundo está totalmente... O mundo que ele vivia, aquela sociedade, estava totalmente às avessas do que era para ser, que estava perdendo seus valores espirituais e dando mais lugar aos valores materiais. A gente entende que as obras de Gil Vicente, no seu conjunto, elas acabam revelando o projeto pedagógico do autor. Por quê? Porque ali ele busca, de certa maneira, apresentar ou fazer com que aqueles que o assistiam, que eram geralmente mais nobres, mas também outros tipos que tivessem acesso às suas peças, que eles refletissem sobre seus comportamentos. E é por isso que as suas peças acabam tendo esse intuito didático moralizante, de sempre fazer refletir, de sempre fazer e repensar sobre os seus comportamentos. Não apenas é algo perceptível nas suas obras de moralidade, nas suas obras que eram encenadas por conta de festas religiosas, mas também em outras peças, em outros gêneros, no caso da faça, onde ele faz bastante crítica aos costumes, aos maus costumes de sua época. No caso das mulheres, a gente vê o autor defendendo esse modelo mariano, sempre atrelando as personagens femininas ideais, às virtudes da vingidade, da prudência, do recado, da descrição. Então, são virtudes geralmente associadas ao modelo da virgem, já que uma coisa muito comum também nas peças do autor, no conjunto da obra, é o culto à virgem. Em relação aos personagens viciosos, a gente percebe que o teatrólogo apresenta principalmente vícios como a ambição social e o adultério. E na análise que a gente faz dos personagens e das peças, a gente considera não apenas os elementos intratextuais que diz respeito ao gênero ao qual essas peças estão inseridas, como também elementos extratextuais, ou seja, circunstanciais, que nos levam a entender o porquê que ele trabalhou com determinadas temáticas de tal maneira e não de outra. As peças analisadas estão no gênero faça e no gênero comédia. As faças, que já tem, como já foi falado, ele tem esse objetivo satírico, crítico, mas também de fazer rir, de entreenter. E as comédias, que já tem um objetivo muito mais de tratar de figuras alegóricas, de questões relacionadas à novela de cavalaria, o amor cortês, enfim. Então, as faças analisadas foram o que tem farelos, a faça de Nesperer e o Alto da Lusitânia, e as comédias, são as comédias do Viúvo e a comédia de Rubena. Bem, na nossa análise sobre a questão da educação, a gente percebe o autor sempre defendendo o que é esse espaço, o espaço por excelência da formação da moralidade feminina, um espaço onde ela deve ser educada para cumprir e terminar os papéis, como ser boa esposa e ser boa mãe. Então, essa educação está sempre voltada para o casamento. E a mãe ocupa um papel central nessa educação, nessa formação feminina, no aconselhamento em relação a determinados tipos de virtudes que são esperadas para a boa esposa e para a boa mãe. O teatrólogo também acaba sempre reforçando essa concepção própria da ideia de média, de que essas mulheres devem estar ocupadas para que elas não tenham pensamentos impuros, para que não fiquem tagarelando. Enfim, essa concepção bastante misógina e conservadora de que a ocupação é uma forma realmente de limitar o seu acesso ao conhecimento. Também a casa é esse espaço de negação. É um espaço em que constantemente algumas personagens, principalmente das faças, elas estão negando, elas estão resistindo, porque, em geral, são personagens insatisfeitos com a sua condição social. Então, nas três faças que a gente analisou, as personagens principais, no caso a Isabel, a Inês e a Ledissa, elas são insatisfeitas com as tarefas que a mãe impõe e querem uma vida diferente de uma moça da pequena burguesia, como é o caso delas. A gente também percebe que essas personagens, elas acabam entendendo o casamento como uma válvula de escape. Então, elas querem casar com um homem nobre, com um homem que frequente a corte, para justamente viver uma realidade diferente da que elas viviam. Mas, assim, por mais contraditório que possa ser, a gente pensar no casamento enquanto válvula de escape, sabendo que, no geral, essas mulheres dentro do casamento não tinham tanta liberdade, não, a gente também tem sempre que pensar nas especificidades das mulheres na condição de esposa, a depender da posição social em que elas estavam inseridas. Então, não é totalmente impossível pensar no casamento como uma forma de ascensão social, mesmo que não fosse entre a nobreza. Poderia acontecer também com outros estratos sociais. Além disso, acreditamos que não devemos sempre pensar no casamento para a mulher, enquanto algo que gera infelicidade ou só marcada pela submissão ao marido, pelo aprisionamento. Como vai viver a personagem Inês Pereira, da faça de Inês Pereira, quando ela casa com alguém que ela considerava nobre e que, na verdade, não é. Mas a gente considera que, apesar disso, apesar dessa personagem, ela ser... acabar casando, tendo que ser submissa ao marido, o marido não deixar ela sair de casa, não ir à janela e, enfim, não visitar ninguém, apesar disso, não quer dizer que essa era uma realidade para todas as mulheres. E é justamente para fugir dessa ótica binária que geralmente nos prende a ver sempre essa dominação-submissão, no caso da mulher medieval, é por isso que a gente propôs o paradidático. O paradidático, ele também tem essa... essa intenção de discutir questões de gênero, porque a BNCC, de certa maneira, não deu tanto espaço para que isso fosse feito. Às vezes, mas se a gente encontra brechas dentro da BNCC que nos permitem discutir essas questões de gênero no ensino básico, particularmente nos estudos de história medieval. O paradidático está intitulado Curiosas, essas recatadas em Gil Vicente, as mulheres e sua educação na época tarde medieval. O público-alvo é o primeiro ano do ensino médio, os objetivos são apresentar uma releitura sobre as mulheres medievais que acabem fugindo dessa configuração estereotipada de mulher-submissa, que geralmente a gente tende a perceber, e também apresentar uma imagem mais diversificada, apresentando seu papel socioeconômico, como foram bastante ativas nesse contexto, e como também contribuíram no campo intelectual para o desenvolvimento cultural da época. O paradidático está dividido em três capítulos. O capítulo 1 é de Vicente, a Sociedade Portuguesa dos 1500, Visões de Mundo de um Homem Medieval. Aqui a gente apresenta o Gil Vicente, tenta fazer com que ele seja bem mais conhecido por parte dos alunos, e apresenta o contexto vivido por ele, as suas concepções de sociedade, de mundo, para depois discutir no capítulo 2 sobre questões propriamente do gênero, educação, intelectualidade feminina na Idade Média, buscando contextualizar mais sobre o feminino, essa sociedade medieval, suas relações interior da família, e na questão do trabalho, na questão da sexualidade, do casamento, o ideal de feminilidade, entre outras coisas, como também apresentar essas mulheres no campo das letras, no campo da intelectualidade. No capítulo 3, a gente já traz a articulação entre as questões do primeiro e do segundo, apontando a questão da educação nas peças. E aí a gente apresenta tanto os modelos quanto aqueles que se desviavam dos padrões, em termos de educação, apresentando aí vozes femininas que ligavam esse espaço privado. E no paradidático, a gente tem duas principais seções que consideramos bastante importantes, que é a seção Transgradindo Padrões e a seção Tão Perto de Você. A seção Transgradindo Padrões, ela busca justamente apresentar esses sujeitos históricos femininos que desviavam-se dessa configuração normativa, padrão, que geralmente é associado às mulheres, apresentando principalmente místicas e outros tipos de mulheres que se destacaram nessa época. E também a seção Tão Perto de Você, que busca aproximação e reflexão com questões atuais dos alunos, questões atuais à realidade deles, questões de gênero, questões de violência, questões também do feminismo, coisas do tipo. Então, por aqui, a gente encerra a nossa comunicação. Muito obrigada. 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 Obrigada.